Oi, lembra do nosso feijãozinho gordinho que eu pus agora há pouco? Que eu falei, vamos fazer um feijão caprichado? Com bacon, linguiça fresca, linguiça calabresa, carne seca. Olha que delícia de feijão, pessoal. Que show de feijãozinho, olha que show. Uma delícia, né? Agora eu vou temperar ele aqui, olha. Vou temperar ele. Já refogido o presentinho de alho, um pouquinho de cebola, não onde não, viu? Pouca coisa. Agora eu vou colocar um pouquinho do nosso tempero pronto. Por quê? Porque por mais que você dessalva a carne seca, tudo que... As carnes que vão no feijãozinho que são seco, que são salgadas, a gente, por mais que a gente dessalve ela, sempre um pouquinho salgada, né? Então eu vou colocar bem pouquinho aqui no nosso tempero. Vou colocar bem pouquinho. A nossa água aqui já tá feijando. Caso precise colocar mais um pouquinho aqui nesse feijãozinho, que eu achei que ele tá um pouquinho seco, viu? Então, pessoal, aqui eu vou fazer assim, olha. Deixa eu colocar ela firme aqui, ó. Vou pegar aqui. Já vou colocar aqui, né? No nosso temperinho aqui, ó. Aí depois a gente vai jogar e eu vou deixar dar mais uma fervida no feijãozinho, ó. Olha aqui a nossa carne seca, ó. Carne seca, nosso beco, tudo esfareladinho, ó. Que show! Nossa, eu tava com uma vontade de comer um feijãozinho preto, gente. Vocês não acreditam. Que vontade de comer um feijãozinho preto. Não, mas feito por mim. Feijãozinho preto, feito por mim. Não é feijoada, não. Isso aqui é um feijãozinho caprichado, um pouquinho de... Um feijãozinho gordo, como falam, né? Porque tem linguiça, tem bacon, tem a carne seca, que já tá até ensarelando. Ó. Hum! Aí hoje eu vou jantar gostosinho. Vou pôr um pouquinho de água, né? Pra dar uma fervura aqui no nosso temperinho. Aí depois eu vou jogar na panela. Porque ficou seco o nosso feijãozinho, né? Aí já deixo dar mais uma ferventada. Aumenta o fogo aqui. Aí a gente deixa dar mais uma ferventadinha. Já joga aqui nesse feijãozinho saboroso. Gente, que delícia. Hum! Vou matar minhas bichas, viu? Nossa, me deu uma vontade de comer esse feijão. Falei, não, preciso fazer. Acho que é falta de feijão. Faz muito tempo que eu não como feijão. Ó. Aqui já tá o nosso temperinho fervendo. Pra gente acrescentar ali na nossa panelinha. E deixar terminar de beber, né, pessoal? Nossa, que delícia! É só uma melhora. E aí E aí E aí Obrigado.